Motor rotativo que promete acabar com os elétricos A empresa americana Estron Aerospace criou um novo motor que promete ser revolucionário e foi batizado de H2 Starfire. Ele consiste em dois eixos giratórios com roscas acopladas e duas câmaras, uma responsável pela admissão e compressão e outra pela combustão e escape. O ar entra por uma porta lateral e é comprimido na primeira câmara. O combustível é injetado no final da volta em uma pré-câmara, que funciona como uma porta de transferência para a segunda câmara. Já na segunda câmara, a vela ignita e a energia da combustão empurram o eixo, que leva os gases até a porta de escape. E ele também possui um sistema EGR, uma válvula que mantém os gases de escape na câmara de combustão, melhorando suas taxas de emissões e reduzindo a detonação. Esse motor possui uma extensa faixa de rotação. Sua marcha lenta é em 1000 RPM e o motor pode chegar até 25.000 RPM. Pesando apenas 54 kg, a Estron divulga que seu motor gera 450 cv e mais de 80 kg de torque. Isso com apenas 82 peças, o motor convencional tem na casa das 200. Um motor com metade do tamanho de um 4 cilindros, mas 4 vezes mais potente. No seu nome, o H2 não é à toa. Ele foi concebido para utilizar hidrogênio como combustível e buscar a menor taxa de emissões. A sua concepção traz muitas vantagens também, como menos peças móveis, melhor eficiência térmica, menos problemas de refrigeração e pouca vibração. E o vídeo que você está vendo aí é o protótipo do seu intercessor funcionando, o ômega 1, que recebeu diversas melhorias até se tornar o H2. Agora eu quero que você responda, esse motor é de 2 tempos ou 4 tempos? E o que você achou dessa ideia?